É pra falar de uma fatalidade no trânsito no Vale do Aço. Três pessoas morreram depois de um grave acidente na manhã dessa quarta-feira. Um carro bateu em uma carreta na LMG 758 em Belo Oriente. É, Marcos, essa rodovia também, a gente, reiteradas vezes, fala de acidente grave. Aí, né, você vai repercutir isso pra gente, por favor. Nico, a gente ouve relatos, né, de muitas pessoas que a LMG 758, como a BR 381, são rodovias bastante perigosas aqui na região do Vale do Aço. Esse acidente foi registrado ali por volta das 7 horas da manhã de hoje, na altura do município de Belo Oriente. A gente conversou hoje pela manhã com a polícia militar rodoviária que registrou essa ocorrência e disse que os ocupantes, na verdade, são três pessoas da mesma família, uma mulher de 37 anos que conduzia um carro, a filha dela, uma jovem de 19 anos que estava no banco do carona e uma criança que estava na cadeirinha, no banco traseiro deste veículo. Essa condutora seguia no sentido Belo Oriente quando ela perde o controle da direção e parte de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário da pista. O único impacto foi tão forte que a criança, segundo a polícia militar rodoviária, que estava na cadeirinha, no banco traseiro, ela foi arremessada para fora do veículo. As duas ocupantes, a mãe de 37 anos e a filha de 19 anos, né, elas ficaram presas às ferragens. A equipe do corpo de bombeiros compareceu ao local do acidente para a remoção dos corpos que foram levados para o IML aqui de Ipatinga. As causas deste triste, né, trágico acidente registrado nesta manhã em Belo Oriente serão investigadas. Eu volto com você. Ah, Marcos, não há o que dizer, né, não há o que dizer, infelizmente. Ah, eu não consigo me relacionar com o impacto de uma tragédia dessa para uma família, né. Ah, meu pai eterno. Meu Deus. Meu Deus. Só desejar aí, Marcos, os nossos sentimentos de pesar os familiares, né, amigos, por essa notícia terrível, né. Terrível. Que acontecimento, que tragédia. Obrigado, viu, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Nossa, meu Deus. Tem umas coisas que a gente lida aqui no jornalismo que impacta a gente, né. Aí cabe ao repórter fazer o detalhe da ocorrência. Ele tem que trazer essa informação. Isso vai deixando tudo muito mais dramático, né.